Música Dá uma buzinada aí pra galera Música Carniço hein Música Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Race de Verdade meus amigos Hoje o quadro é dia de medição de tempo, ou seja, vamos medir os 100 a 200 desse GLI que estou on-board aqui E agora vamos falar um pouco o que esse carro tem de preparação, onde foi feito E logo em seguida medir os tempos e depois entrar pro ranking no final desse vídeo Então pra isso estou com um parceiro que veio de São Paulo né? Americana Americana, próxima de São Paulo Obrigado pela presença aí Trouxe o GLI Zão, 22, é esse aqui, 21? 20 2020 Conta pra gente o que você fez nesse carro aqui irmão, o que tem de upgrades? Então, o carro é estágio 3, tem BB 550 Só que a alimentação está toda original, então eu tenho intercooler, metal horse Metal horse, é show, bastante gente está usando esse intercooler Intake Racing Line, bobina PR, pressurização, downpipe THS, catchback Nova Race Depois tipo umas perfumarias tudo do bom e do melhor do carro né? Motor stock? Sim, nada, tudo original, parte de alimentação toda original, então estágio 3 com a turbina do estágio 4 né? E a alimentação, você já falou que está original né? É, não tem nada Nem um pobre 450 Não, nada, não tem nem reforço, não tem bomba, não tem bico, não tem nada Uma dúvida, combustível? Pode, só não pode 100% gasolina? 100% pode O que que passou no dinamômetro desse carro? Veio 413 No dinamômetro de quem? Da BTM, Servitec Então você fez esse mapa estágio 3 na BTM em São Paulo, certo? E o mapa de câmbio, TVS? TVS estágio 3 também Show de bola, meu irmão Não tem WM, não tem nada? Não, não tem nada Pô, legal, ficar um motor de GTI aí usando um turbina BB 550 Já temos no Hang, dá pra comparar aí no final desse vídeo Vamos ver o que que vai virar Se bora pro que interessa, valeu Chega pra luz, você quer? Iluminou aí o trem, rapaz Joga lá no asfalto, pra lá Aí você falou, meu play Dá uma buzinada aí pra galera Vai lá, o jetão, menino 100, 200, meu play Top, hein? Bonista Olha aí como berra Olha aqui a luz, moço Chegou no 3, né? Olha lá, já ia aproveitar na frente pra ir pra ficar na frente E aí? 8,7, mano Mas o slope não... Não favoreceu? Deixa eu ver como é que tá o slope E aí você dá o pé um pouco mais pra frente, tá ligado? 8,7,4 Ó, o slope zero, meu play Um metro e outro lá, então Vai 8,7, né? 8,7, ela tá no momento O cara fala que vai rar 200 metros de pé, ganha eu Com jet stage 2 Carniça ainda Vamos lá, segunda passada Essa vai vir tempo, hein? Ele esticou bem, mas pra frente, velho É Ó E aí, Parmito? Melhorou? Fez 8,6 agora Só que tava na... A tela tava no... Na outra Na outra Mas tá bom, tá 8,6 aqui comprovado Quer mais uma um pouco mais pra frente? É, vou fazer mais uma aqui Qual que foi o melhor tempo que você já fez? 8,3 8,3, 6 8,3 Pô, tá bom, velho Então tá próximo, pô Dá pra você fazer dependendo do slope aí, cara Era 0,7 o slope Aí, ó, tá gravando já de novo Vai lá Ô, bosta, tá lá perto aí Vai lá, mais uma Carro quente, terceira seguida, hein? 8,6 De 8,8, 8,6 E o melhor tempo dele foi 8,3 Ah, boa Vamos ver Terceira passada do jeto GLE Vamos ver se ele melhora aqui no ranking Eu tô acreditando que vai melhorar essa aí, hein E aí, meu play? Pelo menos gravou agora 8,6 8,6 Então tá aí Diferente de 8,3 Pra 8,6 3, pô Mandar um print na Alpa Galera aí 8,6 3, certinho, velho Outro 8,6 1, ó Uma melhor Boa Já era Quer ver? Abra aí 8,3 8,6 Achei bem bom o seu tempo, cara Eu acho que É isso mesmo Dá pra melhorar a coisa pouca O carro já tá quente Acelerou o dia inteiro, né E tudo mais Então foi super válido aí Os tempos do jetão, velho Não tem nem o que discutir É constante, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos E fiquem com o ranking aí Pra ver que posição que ele vai ficar Pra comprar com os outros carros Tamo junto Valeu Obrigado mais uma vez Valeu Até a próxima, rapaziada Tchau 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 Tchau